Então, Jack, o que você faz pra diversão? Quais são seus hobbies pessoais? Bom, eu gosto de espalhar a palavra do bom e velho ateísmo. Bom, todos temos nossas diferentes crenças. Eu, como um velho grilo cristão, posso mostrar um pouco de respeito. Ah, certamente. Eu só gosto de espalhar num momento bem específico. Então, eu espero uma criança ver seus pais morrerem. Então, eu me garanto que eu enfatizei o suficiente de que ele nunca mais vai vê-los novamente, porque esse é o mundo sem Deus e sem pós-vida. E você sente prazer fazendo isso? Ah, não. Eu não sinto absolutamente nada dizendo isso. Eu apenas gosto da ideia de ser o cara que faz isso. É reputação, é o conceito. Sou completamente antipático fazendo isso. E como você acha que as crianças passam por isso? Como você acha que os pais morrem e eu que mato, dã? Algum outro interesse? Bem, eu estive refletindo sobre a questão do aborto. Por exemplo, eu acho que matar bebês é legal, mas eu também acho que dar direito às mulheres nem tanto. João, eu... Espera só um pouquinho, é hora do lanche. Oh, eu amo comer filhotes. Filhotes vivos, especificamente. Eu amo quando eles estão vivos. E eu como eles. Até hoje, eu nunca achei moral tirar uma vida, mas... É o João, não é? Sim. Não tem que pagar. Eu mato ele. Oh, muito obrigado. Eu não. Obrigado.